Bem, estamos aqui na Rádio Primeira Capital, 87,9, com seus representantes, a Gensol Produções, fazendo a entrevista e nós estamos procurando colocar, assim, na íntegra, os acontecimentos que têm passado, juntamente com a comunidade e seus integrantes. Nós tivemos ontem, praticamente, com o pessoal da Escola de Samba, à noite, às 20h, nós fizemos uma reunião lá, com o pessoal da Amor, de saudade, então fomos muito bem recebidos. E agora, hoje, nós estamos aqui neste momento, praticamente, são 16h e quantas? 17h. 16h e 17h? Não, 17h. 17h. 17h e 30min, para ninguém poder confundir o horário. Então, vocês que estão aí, vocês estão ouvindo essa gravação, né, esperando que vocês possam, né, atender, que nós possamos, né, passar para vocês uma informação mais correta, uma coisa mais detalhada. Então, aqui, nós vamos procurar saber, na íntegra, uma coisa rápida, um resumo, porque se a gente for pegar detalhe por detalhe, nós vamos ficar aqui horas e horas e ainda vai ficar faltando muita coisa para a gente poder esclarecer sobre a rádio. Então, aqui, a Gensol Produções vem fazendo algumas perguntas, né, para saber o que realmente está acontecendo, o que as pessoas estão precisando. E aqui, a entrevistada hoje é a Rádio Primeira Capital, a FM, 87,9. Então, aqui, o primeiro bloco, nós queremos saber aqui, atuais, presidente, como se divide as etapas de trabalho, né, dentro de um setor de uma rádio. Como se divide esse trabalho? É o que nós vamos saber, o que eles vão passar para a gente a informação. Aqui, nós temos, do meu lado esquerdo, que nós temos o senhor Expedito. Boa tarde, Expedito. Boa tarde. Pode falar para o ouvinte do pessoal. Boa tarde, Afrani. Boa tarde para os ouvintes, né, que estão participando aí desse vídeo que está sendo feita, essa reunião. É um prazer estar aqui ao seu lado, Afrani, para passar para você e para todos, né, que vão ver esse vídeo, né, o que ocorreu no período, né, da tratação do início dessa emissora. E do nosso outro lado aqui, nós temos o Neném também. Neném, pode dar o seu boa tarde, passar o seu valor para a comunidade, para quem está nos assistindo, né, que agora assistindo, porque esses são as pessoas que fazem, né, ao contrário, que estão ocultos atrás dos microfones, levando para vocês a audiência e as reportagens. Boa tarde, Afrani, da Boatádia Ginsol, Grupo de Integração Solidária. Boa tarde a todos. Agora são 17 horas e 26 minutos. nós temos aqui, hoje, uma diretoria, a qual eu sou o atual presidente, estou como presidente ainda este ano. meu nome é Antônio Ângelo de Souza, mais conhecido como Neném Sarambaga. Boa tarde a todos. E, dando sequência aqui, as perguntas que nós temos aqui, a Ginsol está fazendo uma pergunta diretamente para eles, mas as perguntas que a Ginsol está elaborando para eles, são perguntas também que algumas pessoas que estão lá fora querem saber também. Então, aqui no segundo bloco, a gente está querendo saber mais ou menos como foi o início da rádio, que provavelmente não deve ter sido lá muito fácil, né. Hoje em dia, para se obter um patamar ao qual hoje a rádio tem, vem de lutas. Eu acho que, geralmente, também não se encontra vitória sem luta, né. Vamos ver o que eles podem nos falar aqui, como foi praticamente o início, né, como se eu tivesse ideia de colocar em passagem de Mariana um lugar pequenininho, que hoje, no entanto, pode-se dizer que cresceu demais, né. Então, passagem de hoje já faz uma diferença muito grande para a nossa região. Então, vamos ver qual dias vai falar para a gente como surgiu, né, essa ideia da rádio, da primeira capital, como foi, né. Quem tem a palavra, quem pode nos falar. Expedito. Ó, Fran, o interesse da rádio aqui em passagem, ela surgiu em 2004, quando surgiu uma pequena emissora aqui, e a gente começou a fazer parte nessa emissora, né, e nos interessamos, né, que pudesse ir à frente. Aonde, em 2005, a gente começou a montar uma diretoria, né, nem me convidou para a gente a montar uma diretoria e fazer uma rádio legalizada, né, onde que a gente encontrou muita dificuldade, mas fizemos uma diretoria e começamos a prosseguir os documentos, né, em abril de 2005. E veio aí uma dificuldade em localidade para fazer, né, uma sede para a emissora. E essa dificuldade a gente encontrou porque a gente não tinha um terreno, um local adequado. A gente foi procurar o Roberto Rodrigues, né, que nos apoiou, nos abraçou, né, esse projeto aí com muito carinho e deu a maior força para a gente, né, para fazer, né, a sede onde a gente visse que era no lugar apropriado, aonde que hoje estamos com essa sede e a rádio sintonizada. Então quer dizer que além dos outros problemas que haviam, ainda havia o grande problema de ter um espaço para poder estar fazendo e estabilizando o local da rádio, né. Isso. Porque praticamente você tem que trabalhar, tem que ter endereço, uma identidade, né. Onde eu moro, onde eu fico, então quer dizer, vocês tiveram que correr para poder também agilizar isso, né. Verdade, porque a rádio comunitária, na época, tinha uma rádio lá nas cabanas, aonde que, para ter uma outra rádio comunitária, teria que ter uma distância uma da outra de quatro quilômetros, né. E esse local onde se encontra a sede da primeira capital seria o ponto ideal, né, que o Roberto cedeu para a gente fazer a sede. Estamos localizados aqui hoje com a sede própria da nossa emissora. E para ser mais específico, qual o endereço mesmo atual que nós estamos aqui, que eu também estou aqui participando hoje. Qual a atual hora que nós estamos sentados aqui, onde fica a rua, qual a localização ideal? Rua João Batista 655, passagem de Mariana. Rua João Batista 655, né. E bem detalhado, passagem de Mariana, né. Aí nós temos que deixar bem, bem especificado. Passagem de Mariana. Passagem está crescendo. Então tem que mostrar também a cultura que nós temos em passagem. Então nós temos que divulgar bem, passagem de Mariana, o que nós temos, né. E a rádio trabalha com cultura, trabalha com divulgação. Então nós temos que fazer isso. A cultura, os costumes, os acontecimentos do dia a dia do nosso povo, da nossa gente. Aqui em passagem de Mariana, são 5 mil aproximadamente habitantes, 5 mil para mais habitantes em passagem Mariana hoje e nós temos aqui a audiência em passagem Mariana, né. Expedito completa, todos ouvem a rádio Primeira Capital e como a gente está num lugar privilegiado, que é aqui no alto de passagem Mariana, nós temos ouvintes também em parte da cidade de Ouro Preto, que é a cidade vizinha daqui em Ouro Preto, dá menos de 10 quilômetros, né. Menos de 5 quilômetros daqui em Ouro Preto, uma média de mais ou menos 5 quilômetros. Mariana também, a gente tem o bairro Cabanas ali, que dá na base de 4 mil quilômetros e meio, né. 4 mil, 4 mil quilômetros e pouco. Porque o Expedito mesmo explicou que a gente teria que ter uma distância de 4 quilômetros, né. Então a gente tem 4 quilômetros, 4 mil metros, né. Ou seja, os 4 quilômetros. Então, nós temos, graças a Deus, uma boa audiência em passagem Mariana, a audiência total em passagem Mariana, a audiência um pouquinho aí em Ouro Preto, um pouquinho Mariana, e a gente luta ali para estar melhorando, fazendo uma boa programação, divulgando a cultura, o folclore, os costumes, o jeito da nossa gente, do nosso povo, enfim, todos os acontecimentos que tem. Noticiando, né. Noticiando. Passagem de Mariana tem as bandas, a gente acompanha as bandas. Passagem de Mariana tem a igreja, que é do século de 1720 e poucos. Nós temos aí os campos de futebol, nós temos várias entidades aqui em Passagem de Mariana, as escolas e a Rádio Primeira Capital hoje dá notícia de tudo. Aconteceu, virou notícia na Primeira Capital, né, Expedito? A gente está lá cobrindo. Todos os domingos, nós transmitimos a Santa Anissa a parte da manhã. Tem um acontecimento na escola, ou acontecimento aí no bairro, a gente vai lá, dá notícia, transmite ao vivo, e vai mostrando, procurando sempre o desenvolvimento, a melhoria do lugar. E divulgando assim a cultura, o jeito, os costumes, as necessidades que se tem em Passagem de Mariana. E a gente vai levando aqui a programação da nossa vida nesse jogo. Uma coisa muito detalhada também, que ficou muito mais fácil também, para vocês poderem estar divulgando o esporte também da nossa região, né. Que tem uma parte do esporte que às vezes fica muito oculta, né. Só tem os jogos, mas as pessoas mesmo. Porque a rádio é o quê? Divulgação é música, né, é lazer. Então tudo isso faz parte, né, onde é que está o esporte também, que entra, que é muito detalhado, que tem muitos times de futebol que às vezes precisa de um apoio e geralmente não tem esse apoio. Então a divulgação de um jogo pela rádio, né, não que seja transmissão, mas a divulgação de um jogo, quando você tem um jogo domingo, então quer dizer, a pessoa já tem uma atração diferente no domingo para poder estar participando, né. Na verdade, hoje, né, nós temos aí a divulgação de esporte, nós temos a divulgação das escolas, né. E o pessoal vem aqui também, né. Também, exato. Vem aqui, a gente vai lá e eles vêm aqui, né. Sem dúvida. É igual a gente tem aí na passagem também, tem o Betinho que faz um trabalho aí, né, um trabalho extenso também, né. Não desnosprezando o trabalho de outras pessoas, mas tem também que fazer esse trabalho, né. Temos lá o campo do União, o campo do esporte, quer dizer, são várias entidades que trabalham com o esporte, abraçando todo mundo que quer entrar nesse ritmo de lazer, né, e levar a família para uma coisa diferente, né. Porque hoje em dia o que está acontecendo é o quê? Está indo muito jovens por esse caminho, né. Então é muito importante ver que a juventude também está abraçando, né. Igual a música, a música hoje em dia, você vê a quantidade de jovens que nós estamos conseguindo resgatar e trazer para a gente. Porque passagem é um berço de cultura musical, né. Tem muitos talentos, né. Isso aí é o que não falta, que passagem são talentos com o lado da música, né. Igual tem as bandas de música, Santa Cecília, São Sebastião, né. Enfim, são muitas variedades que nós temos aqui. E aqui nós vamos ver aqui no segundo bloco aqui, no segundo aumento aqui, nós vamos ver aqui no quarto bloco aqui, como se mantém hoje a rádio sendo uma rádio comunitária. Como é que ela se mantém, como é que ela corre através de apoio, como vem a subvenção, como é que vocês trabalham. Porque para você manter uma associação comunitária, uma rádio comunitária, às vezes é bem dispendioso. Porque as pessoas acham muito fácil, né. Nós temos a obrigação de fazer, mas fazer como se a gente não consegue obter recurso. Como é que vocês fazem essa subvenção, como é que vocês obtêm essa subvenção do governo, de alguém, alguém ajuda. Como é esse trabalho para poder manter a rádio no ar? Hoje nós temos aqui, eu vou falando, as despesas da rádio, que não são muitas, mas não são poucas também. Hoje nós temos aqui na emissora, entre a manutenção da emissora, nós temos aqui os compromissos que a gente tem aqui, são os encargos, que a gente paga todo ano. Nós temos aqui a energia, internet, nós temos string da rádio, nós temos também a rádio na internet, nós temos a vigilância eletrônica, nós temos telefone móvel, telefone residencial, nós temos a limpeza, nós temos a manutenção da rádio, enfim. E nós temos que estarmos mantendo aqui um lanche, um cafezinho para as pessoas que aqui vêm e se sentirem bem. E a rádio é visitada, né? E a rádio é visitada. E a rádio é visitada, parece alguém poder conhecer, né? É curioso você saber como funciona uma rádio. Então a gente tem que estar com o cafezinho, tem que ter uma água, está atendendo bem, e modesta parte a gente tem atendido bem. Hoje nós estamos fazendo aí, inclusive eu quero aproveitar o espaço aqui da Gensol, aproveitar, viu, Afrânio, o Expedito e Afrânio. Então, nós hoje, hoje nós estamos vivendo, sobrevivendo aqui de divulgação de comércios, a propaganda em forma de apoio cultural. Inclusive, a gente tem uma certa dificuldade, diga-se de passagem, a gente tem aqui alguns comércios locais que a gente divulga, faz as propagandas através de apoio cultural. e convidamos a você, meu amigo, que tem aí o seu comércio também, o seu negócio, se quiser que a gente divulga, a divulgação é a alma do negócio, se você quiser que a gente divulga, né, o grupo de integração solidária com o nosso amigo Afrânio, ele está fazendo, a gente está notando, Afrânio, nós estamos notando, o trabalho que você vem fazendo com as entidades da nossa comunidade, é para que alguém veja e possa estar abraçando a causa, apoiando e apoiando. Tem muitas pessoas aí que são pessoas de bem e são pessoas de bem também financeiramente. Como a gente tem aí várias dificuldades, a gente vê muitas empresas, muitas pessoas que têm boas condições de poder estar ajudando, né, a sobreviver, a gente divulgar as coisas, os trabalhos deles, o comércio, divulgar, né, o, enfim, o negócio dessa pessoa. E, a troco, a gente receber alguma subvenção para estar ajudando a gente aqui no dia a dia. Nós temos alguns comércios, a gente começou aqui no início da rádio, com o expedito com o clube de sócios. A rádio não era conhecida, a rádio começou e os comércios não sabiam da rádio, não tinha, assim, aquele quadro de programação, a grade de programação. Então, o pessoal ficava meio com o pé atrás, se a rádio era uma rádio pirata, se não era, se a rádio tinha a outorga do poder público. Então, foi muito difícil. No começo, o que o expedito fez? Um clube de sócios, Beneméritos, onde os sócios colaboravam, contribuíam com uma pequena quantia, o tanto que poderia estar contribuindo. Isso aí não era esticulado o preço. Exato. Colocavam ali o que poderia estar ajudando. O que ajuda hoje em dia, a gente tem que deixar bem claro para as pessoas, que me ajudar, ajudar a gente só, ajudar a rádio, né, eu dar o preço que eu preciso disso. Às vezes é uma coisa que você tem no seu acaso, às vezes você tem ali, quiser, igual, no entanto, se às vezes esse vídeo não está chegando de boa qualidade para você, a gente só precisa de uma filmadora, de uma máquina que ele está filmando e fazer, mandar de melhor recurso para você. Se você tem aí guardada, pode mandar para a gente só o que ela aceita. Nós também vivemos disso. A doação é a melhor coisa que tem, porque às vezes a crítica vem. Poxa, a entrevista daquele rapaz ali não foi uma entrevista boa, que tem que falha aqui, falha. E a falha é só para o crescimento. E só divulgando e trabalhando que a coisa cresce. Com certeza. Então, através desses vídeos, são divulgações. É assim que nós vamos trabalhar. E podem vir as críticas que não vai haver problema, porque as críticas são construtivas. Você pode achar que é negativa, mas não há crítica negativa. São críticas positivas para a gente poder estar aprimorando e melhorando o nosso trabalho. Então, a gente só está fazendo esse trabalho agora, de informativo, gente só. É ir na comunidade, perguntar. Nós vamos passar a fazer entrevista. Se você tem interesse em ser entrevistado também, pode anotar o telefone. É 986-24-5148. É só chamar que a Gensol vai e faz uma entrevista com você e divulga o seu trabalho. E a rádio vai junto, né? E a rádio também está nos acompanhando. Nós estamos trabalhando em parceria com a rádio. É verdade. A Gensol tem um patrocínio que é da Vidaçaria do Zé Paulo, Zé Paulo Elias, e do Salão Belizahara. E tem também um apoio da Edselene Campello, que é a Estampa e Arte. Então, quer dizer, nós trabalhamos em parceria, né? E a maior parceria que nós temos é a comunidade. Então, nós precisamos que vocês venham, abracem e procurem saber como é o trabalho da rádio, como é o trabalho da Gensol. Eu não trabalho sozinho. Aqui em Passagem, nós temos a Gabriela de Silva, que é a minha filha. Ela é responsável pela Gensol aqui em Passagem. E tem o Ivo também, que trabalha, o Ivo Silvestre, que é responsável também pela Gensol. Então, a gente está aqui, a Gensol está fazendo esse trabalho. Se você precisa de uma festa para criança e tudo mais, nós vamos lá e vamos fazer uma cobertura para você. Nós não temos todo o material de primeira qualidade, mas aquele básico que tem certeza que você vai sair tranquilo e feliz com o que nós temos. Monta um teatro, uma festinha... Tudo o que você precisar, nós estamos aí. Nós estamos igual a rádio, nós estamos lutando para ir para a frente. Então, essa subvenção, essas ajudas... A gente vai melhorando e vai ajudando outras pessoas também. Ou seja, vai melhorando e de mão dada. É uma corrente, né? Com certeza, é uma corrente que vai para a frente, né? Igual você está falando, que antes tinha o quadro de sócio, mas continuando esse quadro de sócio, como é que está o andamento? O que mais que nós estamos precisando para melhorar? Hoje, a rádio, ela é bem aceita aqui na comunidade de Passagem Mariana, como eu já disse, em parte da cidade de Mariana, a nossa cidade, em parte da nossa cidade vizinha, a Ouro Preto. Então, nós temos alguns comércios que nos ajudam com uma quantia, um preço irrisório que a gente tem aí, mas ajuda a gente e muito. É o que está mantendo a rádio hoje a estarmos aqui arcando com os nossos encargos sociais. Então, não são muitos, mas não são poucos. E hoje, a rádio, por ser uma rádio comunitária, e vamos fazer quatro anos agora, acredito? Verdade. Nós, hoje, temos aqui na rádio as programações variadas. Eu começo às quatro horas da manhã. Depois, nós temos ainda o padre que chega antes de seis horas da manhã, dez para seis, quinze para seis, dez para seis. A abençoagem de todo mundo. Ele está aqui fazendo o programa, falando com Deus, apresentando o programa, onde tem o Evangelho do dia, tem orações, tem notícias da paróquia, um programa inteiramente variado e muito bem aceito. Depois, eu continuo com o programa, o Caipira, depois das orações. Às sete horas, eu paro, chega o pastor, Geraldo Magelo, e faz o programa evangélico, onde é muito bem aceito também, tem uma audiência incrível. São pessoas aí, o número de evangelhos, pessoas evangélicas. É unificando a cultura, né? Exato. E levando a palavra, né? A palavra é essencial. Então, o serviço de evangelização, de ambos as partes, tanto faz a igreja católica, como não interessa a nomenclatura. O importante é que eles estão fazendo um trabalho bom. De evangelização, de conscientização do povo, que há oportunidade, há chance para todo mundo, né? Exato. Depende de cada um. Exato. E depois, Afrânio, o pastor, ele termina o programa dele, e nesses intervalos de troca de programa, tem o horário que passa o apoio cultural, as propagandas em forma de apoio cultural. Então, nós temos aí, já começando cedo e vai passando, vai passando, nós temos às 8 horas da manhã, o programa Bom Dia, Comunidade, apresentação do Gilberto Morão. Nós temos às 11 horas, 11h30, de segunda e de sexta-feira, as notícias locais. Nós temos aqui, para dar as notícias de passagem de Mariana, nós temos aqui, entre um programa e outro, do programa Bom Dia, Comunidade, também, um giro de notícias com alguns acontecimentos rápidos. Nós temos a participação da comunidade, nós apoiamos aqui as pessoas que necessitam de cadeira de roda, é um almoço, vai fazer uma cirurgia, a gente procura estar sempre aí ajudando, levando, divulgar as coisas e as necessidades. Nós estamos, hoje, com a emissora legalizada, levando integração, boa música, divertimento, cultura, o entretenimento e a boa música e a informação que a gente precisa ter. Qualidade de música. Programação variada. É o sertanejo, é o programa católico, é o programa evangélico, é o programa do Gilberto Morão, um programa mais para os jovens, mais voltado para a dona de casa, Bom Dia, Comunidade. Nós temos notícias, nós temos o programa Os Ponteiros Apontam para o Infinito, ao meio-dia, em ponto. Nós temos ainda o almoço musical, que é músicas orquestradas. Nós temos também a Pastoral da Criança, bem lembrado. Nós temos aqui, a Palma Franca, uma parceria com a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que manda para a gente, gentilmente, todos os meses, vem um CD gravado em MP3, os programas da Pastoral da Criança no Brasil, as necessidades que tem, os cuidados que os pais, os responsáveis, têm que ter com os filhos. Nós temos esse programa aqui na rádio. Nós temos também o programa Tarde de Sucessos, esse que terminou agora há pouco. E depois nós temos o Caipirão da Tarde, que a apresentação sou eu mesmo. Depois vem a Voz do Brasil. É fundamental colocar a Voz do Brasil no ar. A gente procurou saber também as coisas, muitas coisas... Comendos conforme, para evitar de qualquer contratempo. Então, seguindo normas... Exato. Todos os dias, às 7 horas da noite, nós procuramos aí a transmissão da Voz do Brasil. E nós precisamos, depois da Voz do Brasil, nós temos o Expedito, com o programa Toca Tudo. Ligou, pediu, tocou... O Expedito está por conta da noite. É, o repertório. Depois tem aí o fim de noite, e ele até... Entra na madrugada, até de manhã cedo, Até as 4 horas da manhã, onde eu chego. E nos finais de semana, muda, né? Nos finais de semana, alguns mudam. Mas o Caipirão, o Manhã Sertaneja, sempre está aí, todas as manhãs, acordando a comunidade, informando agora. Tem a música da Raíssa, pessoal. Isso, muita alegria, entretenimento. É uma piada aqui. É um parabéns a você, uma homenagem, né, Expedito? Tudo isso aí, a Fran, a gente vai fazendo. Para podermos estar deixando sempre em movimento a nossa passagem, divulgando o nosso costume, o nosso corpo, a nossa gente. E a rádio é a atividade, né? E a rádio é a atividade. Isso é muito importante, né? Porque não pode deixar de estar fazendo esses... Entre campos com um e com o outro, para que haja uma comunicação. Se rádio é a comunicação, a comunicação praticamente tem que ser passada. Porque é a mesma coisa. Não tem coisa melhor do que a comunicação. Se você comunicar, nada dá errado. Então, se você tem alguma dúvida, obviamente. Aqui também passa alguns informativos, né? Se você perder algum documento, aqui também tem serviço de utilidade pública. Então, em geral. Então, só fica desinformado aquele que não liga na Primeira Capital. Se você ligou na Primeira Capital, você está informado. Nós temos o Jairo, que passa aqui também, viu, Afrano? As dicas para o consumidor. As dicas para o consumidor. Uma coisa boa, que muitas pessoas às vezes ficam em dúvida. Ou tem vergonha de perguntar. Quando é que eu vou procurar saber? Olha... Ele foi gerente do PROCON, né? Isso é muito importante. Vamos aproveitar que você tem passagem. Você não tem que procurar em Ouro Preto ou Mariano. Você tem passagem, procura. Aqui fica muito mais fácil. Você procura aqui. Aí, quando você for a Mariano ou Ouro Preto, você já vai com o seu papelzinho tudo prontinho. Tudo, né? O que você precisa recorrer. Então, você vai com tudo escrito. Então, se nós temos aqui, vamos valorizar o que nós temos. Ah, porque ele é meio assim, meio deixou de ser. Não existe isso. Então, às vezes, se você não conversar com a pessoa, você não vai conhecer a pessoa e não sabe qual o potencial que tem. E ele não vai saber qual a sua necessidade. Então, se você precisa, levanta da cama, levanta do sofá. Vem. Aqui nós estamos de porta aberta. A gente só também está. Se encontrar comigo na rua, ou então qualquer hospedito, ou neném, pergunta. E vem na rádio para conhecer a rádio também. Isso é importantíssimo. Exato. O Afrânio, hoje nós temos aí essa turma que eu já falei, contando ainda com o Jairinho, contando com o Paulinho também, Santré, que é o Paulinho Santré, que é o nosso companheiro para a transmissão da Santa Missa, responsável lá todos os domingos da igreja. Imagina isso. Para a transmissão da missa. Ajuda em alguns trabalhos externos também. Hoje a nossa equipe está uma equipe bem grande, né? Expedito considerado assim, bem grande. Onde nós desenvolvemos os trabalhos aqui que agrada desde o Mamano até o Caducano. Então tem programa aqui, a grade nossa de programação, está no quadro ali. A programação bem variada, diversificada, levando boa música, informação, entretenimento, muita coisa boa. Vale a pena as pessoas que ligam, que ouvem a Primeira Capital, não arrependem. Sempre ficam ouvindo a Primeira Capital. E a gente agradece por esse motivo, né, Expedito? E é um motivo também de preocupação, Afrânio, porque a gente, quando recebe os elogios, temos que estar atentos e sempre procurando melhorar mais e mais e mais. E, como, no entanto, já foi até dito, né, que seria o quinto bloco aqui, né, como está a audiência, mas pelo que está vendo, a audiência na comunidade já está sendo bem aceita, né, todos estão acompanhando a Primeira Capital. Então, quer dizer, isso é muito importante. As pessoas já estão abraçando, né, essa novidade que está aí, porque, para a gente, já não são mais crianças, estão fazendo quatro anos. Quer dizer, a Primeira Capital já saiu do berço, já deu os primeiros passos, né? Então, leva para quatro anos, daqui a cinco anos já pode ir para a escola. Hoje as pessoas ligam, falam ao vivo, né, Expedito? A pessoa está mais aberta, né? É uma qualidade de programações muito tranquila, onde as pessoas que ligam para a gente no programa, né, pode falar ao vivo, caso interesse, né, tem interesse. Muito importante, né? E a pessoa pode mandar o seu abraço, né, parabenizar alguém que está aniversariando, tudo diretamente, né, ou a pessoa que está lá do outro lado, que está aniversariando, ouvindo uma amiga, um amigo, né, parabenizando, diretamente conversando, né, com o seu aniversário. Muito importante passar os parabéns, né, diretamente, né, já tem essa facilidade, né, que hoje praticamente a rede social, hoje, ela nos ajuda muito nisso, né, a internet, a comunicação está aí para isso, né, então para poder passar esses informativos, essas coisas gostosas, boas e precisas, né. Então, nessa parte de audiência está sendo bem aceita na comunidade. Agora, a rádio precisa realmente aqui, já o sexto e último bloco que a gente vai entrar nele, a rádio está precisando agora, para finalizarmos, de momento, parece que você já até falou, né, Neném, porque o que a rádio está precisando mesmo agora é de apoios para poder estar fazendo, né, essa parte onde a rádio tem que ficar no ar, mas tem aquelas questões que não tem a subvenção, que vem nem do governo, não vem de lugar nenhum, então a gente conseguia, você tem que lutar para conseguir sobreviver nessa selva de pedra, né, porque hoje em dia é você, está sendo você por si mesmo, ninguém por ninguém, né, mas a gente tem que quebrar essa barreira, que é uma das barreiras que nós temos que quebrar agora, sermos humildes, igual nós estamos aqui, e falar assim, nós precisamos de ajuda, se eu não falar que eu não preciso de ajuda, eu estou mentindo, né, então nós precisamos de ajuda para que a gente possa estar nos mantendo, não é para o meu bolso, não é para o bolso dele, não é para o bolso dele, é para a comunidade, porque todo o trabalho que a Jansol faz até agora também, eu não tenho nenhum capital de giro, então tudo que eu faço é de coração, então praticamente, aí a gente precisa de ajuda para que a gente possa estar melhorando ainda mais o nosso trabalho, igual eu falei no princípio, esquece não, se alguém tiver uma câmera pode mandar para a gente, porque talvez não possa ficar de boa qualidade a imagem aí, mas nós estamos esperando, né, mas agora, então, vou deixar a palavra frango com eles aqui, para a gente poder estar encerrando esse bloco, porque uma coisa muito interessante, passa para quem está assistindo esse vídeo, para ter uma informação melhor, qual o site que eles têm que acessar para poder estar assistindo a Primeira Capital, ouvindo a Primeira Capital na internet, porque às vezes seu radinho aí não pega muito bem, mas se o seu radinho está pegando bem, vamos acessar a internet, aí você vai lá no www... Primeira Capital FM Mariana.com.br E hoje nós temos, além do quadro de programação, o nosso equipamento também, nós agradecemos muito a ajuda do senhor Roberto Rodrigues, que a gente está com um equipamento aí muito bom, e a gente agradece o Roberto Rodrigues, e além desses equipamentos, nós procuramos estarmos desenvolvendo por nossa conta, né, Expedito, não somos profissionais, somos todos aqui pessoas que trabalham aqui amadores, mas procuramos estarmos desenvolvendo programas que atendam bem o desenvolvimento da rádio no dia a dia, hoje a gente tem a internet, como eu já disse, alguns programas bons que a gente trabalha com ele aqui, programas de transmissão de internet, são vários os programas que a gente tem aqui, do dia a dia da rádio, do movimento da rádio, programas eletrônicos, então são programas desenvolvidos, que a gente foi aprendendo com o passar do tempo e a vontade, a nossa expectativa, nada melhor do que você fazer aquilo que você gosta de fazer, a coisa torna-se prazerosa, você cansa, mas de uma forma boa, você cansa alegre, você gosta daquilo que faz, nós gostamos de rádio, nós somos pessoas que somos simpatizantes, temos um gosto enorme pelo rádio, já crescemos ouvindo o programa do Oswaldo Betil, o Zé Betil, nós ouvimos, o Delmar é um espetáculo, nós ouvimos uma série de programas na Record, eu lembro desses programas todos, eu sou novo ainda, a linha Sertaneja Classe A, o programa na Rádio Nacional, o Som Verde e Amarelo aqui na Rádio em Belo Horizonte, a Rádio Guarani, a Rádio Inconfidência, o Gigante do Ar, então tem vários programas, que a gente acompanhava, e temos aí uma série de fãs, pessoas que a gente gostaria de estar naquele meio, naquele tempo, e não podia, hoje a gente toca as músicas que eles tocavam naquele tempo, e outras mais, e com muita alegria, a gente entra na casa das pessoas, no carro das pessoas, no banheiro das pessoas, através do radinho, enfim, estamos na internet, no trabalho das pessoas, no dia a dia, com muita alegria, levando essas informações. Eu passei ali, vi um rapaz batendo uma enxada, uma batendo uma enxada, satisfeito com o radinho, curtindo a primeira capital, isso é importante, até no campo, o pessoal está ouvindo a primeira capital. Exato, o que a gente tem aqui, Afrana, o que a gente precisaria aqui, e que a gente não tem, é o apoio do poder público, o apoio de... ou seja, ou seja, do poder público mesmo, nós não temos apoio financeiro, assim, de ninguém. É... do poder público. Obrigado.